E pra começar outubro já daquele jeitão, temos novidades a conversar, dentre elas, o novo evento de Halloween desse ano, a nova leva de balanceamentos que estão a caminho, e até os novos bugs que incluem um erro que quebrou completamente a ranqueada 2.0. A gente tem algumas coisas a conversar, então pra não perder tempo, partiu! E já começando outubro com o pé esquerdo, infelizmente, temos que começar esse vídeo com más notícias. A situação dessa temporada Heavy Metal tá bem complicada, lotada de cheaters e bugs toscos acontecendo, e mesmo com a atualização voltada à correção de bugs lançada recentemente, ainda assim o problema da carga de demolição pesada não ser instalada devidamente, as câmeras ficarem travadas no modo espectador e não virarem 360, e os problemas de congelamento em ping alto não foram abordados e muito menos corrigidos. Só que agora tá rolando um bug novo, que é de nível bem crítico. Basicamente no console, exclusivamente, os jogadores estão vencendo partidas e estão perdendo pontos ao invés de ganharem. E no Reddit o que mais tem são vídeos mostrando partidas vencidas por 4x2, 4x1, e o jogador perdendo ponto ao invés de ganhar. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, se você tivesse 50 pontos a cair pro ranking anterior, e você perder 70 pontos com esse bug, você já cai direto pro ranking anterior sem nem mesmo a proteção de ranking te segurar com 0 pontos, como funciona agora. Ou seja, esse é um problema de nível emergencial, porque enfrentar adaptadores de mouse e teclado, ou o servidor estar fora do ar, são problemas complicados, ok. Mas agora não entregar os pontos da vitória do jogador? Pô, fala sério né? Esse é um bug bem emergencial de ser resolvido, e de acordo com o R6 Fix, que é a plataforma de denúncia de bugs e glitches do jogo, tanto esse, como o bug de alguns jogadores não receberem as recompensas da ranking da season passada, ambos estão sendo investigados ainda, e existe muito o mundo que eles não sejam corrigidos a tempo. Por quê? O mais preocupante de toda essa história é que a Ubisoft não se pronunciou por enquanto oficialmente. Nessa semana, como vocês me viram comentar, era pra ter sido revelado os novos balanceamentos de meia temporada. Entregando as mudanças prometidas na Yana e no Warden, que já foram confirmadas, o retrabalho da Frost e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas por incrível que pareça, a Ubisoft não soltou nada a respeito. O que é um tanto que decepcionante, porque eu fiquei a semana toda adiando os vídeos que estavam sendo programados pra postar os balanceamentos. Então todo mundo, incluindo eu, fomos trollados, mas qual que é o grande problema disso? Os balanceamentos, eles geralmente trazem um novo evento temático e... Correções de bugs, galera. E geralmente o formato é o seguinte, eles revelam os novos balanceamentos em uma semana, e uma semana depois eles lançam a atualização no Live Server. Se os balanceamentos não foram nem revelados ainda, essa atualização 3.3 deve ser lançada só na outra semana do dia 15. O que vamos combinar é meio preocupante. Claro, existe um mundo em que a Ubisoft revela esses balanceamentos na segunda ou na terça-feira dessa próxima semana, e libere a atualização na quinta-feira talvez sem utilizar o TTS, e é isso. Não seria a primeira vez que eles fariam isso, inclusive, e sendo bem sincero, pra todas as datas e todo o conteúdo programado da temporada ser entregue a tempo, eles precisam liberar essa atualização 3.3 semana que vem de alguma forma. A não ser claro que eles estejam programando uma quarta atualização com um patch 3.4, o que seria bem bizarro, mas pode ser que aconteça. Sem contar que era esperado que esse patch de balanceamentos fosse bem grande, trazendo além de mudanças nesses três operadores já citados, mudanças maiores, como talvez novas miras de zoom, como 1.25, ou coisa do tipo. E talvez com esse adiamento, entre aspas, a Ubisoft acabe entregando um patch de meia temporada mais simples, e deixe pra modificar bem o game no começo da Season 4, que deve ser lançada dia 28 de novembro. O que, pasmem, chega após a conclusão do Major de Atlanta que termina dia 12 de novembro. Então faria sentido eles estarem segurando mudanças impactantes pra não afetar o Major e as equipes. Eu espero estar errado e semana que vem eles liberem um caminhão de mudanças de uma só vez, né? Mas vamos ver. E como se já não fossem muitas má notícias de uma só vez, pra completar, se a gente não tem informações de balanceamentos e correções de bugs, não será do evento de Halloween que a gente vai ter novidades, né? Infelizmente não tem nada confirmado a respeito do grande evento temático de Halloween desse ano, a única coisa que a gente sabe é que talvez Dr. Scurse retorne esse ano, e seria bem legal se a Ubisoft reutilizasse o evento, mas trouxesse um novo mapa temático. Porque vamos combinar que 3, 4 anos seguidos daquele parque temático já deu, né? Isso poderia até mesmo mudar o feeling de gameplay se a gente recebesse um mapa novo por Dr. Scurse, além de só skins novas, como sempre, né? Só que graças a essa falta de novidades, a comunidade já começou a se pronunciar e muita gente tá implorando pra que a Ubisoft lance novamente as skins do Madhouse, que foi o primeiro evento de Halloween lá de 2018, se eu não tô enganado. Era um evento bem simples em termos de gameplay, só tinha uma residência decorada e era uma partida convencional, mas as skins eram absurdas, e hoje quem tem elas vale uma nota, viu? Além disso, o Revolt Roby, que é um youtuber de R6, ele usou a inteligência artificial pra mostrar como alguns mapas poderiam ficar legais se fossem modificados com essa temática de Halloween. Dentre eles, a gente teve Oregon, Litoral, Banco, e até mesmo uma nova versão do atual parque temático. Até porque aquela versão do Dr. Scurse é feita sobre a versão antiga de parque temático, antes do rework que ele recebeu em 2019. Enfim, não sei se dá pra sonhar com um universo onde a Ubisoft fizesse algo desse tipo que as imagens estão mostrando, não pra esse ano, mas talvez pro Halloween do ano que vem, eu acho que dá, viu, Ubisoft? Pelo menos ficaria algo mais simples e legal de se jogar. De qualquer forma, teremos um evento de Halloween esse ano, isso já tá confirmado, mas quais serão as novidades em termos de gameplay, só descobriremos semana que vem. Isso, claro, se a Ubisoft não adiar esse patch mais uma semana depois. Inclusive, fala aí, qual mapa você adoraria jogar totalmente decorado de Dia das Bruxas? E eu acho que um clube ou um laboratório ficaria animal, hein? Comenta aí abaixo qual a sua opinião que eu quero saber o que você pensa a respeito. E como eu disse, galera, essa semana não teve muito vídeo no canal por conta disso de eu estar esperando pelo patch de balanceamentos, mas agora eu já vou deixar todos os vídeos preparados pra semana que vem, o canal ficar bem ativo e ter no mínimo aí uns 4 vídeos novos, vai. Fica ligado que vai valer a pena, mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue pra julicar a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho